A vítima de um acidente ferroviário tem o prazo de 5 anos para pedir indenização à concessionária. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma do STJ, por unanimidade, negaram o recurso da defesa de uma concessionária, que alegou já ter prescrito o prazo para indenizar uma mulher atropelada por um trem. O acidente aconteceu em janeiro de 2003. A mulher sofreu graves lesões corporais, ficando com a perna deformada e andar manco. Ela entrou na justiça 4 anos depois, pedindo indenização por danos morais, danos estéticos, pagamento de pensão por incapacidade de trabalho e ressarcimento de despesas médicas. O juiz de primeiro grau entendeu que a ação já estava prescrita, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a decisão. No STJ, o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, manteve o entendimento da segunda instância e enfatizou que para ações indenizatórias contra danos causados por prestadoras de serviços públicos, o prazo prescricional é de 5 anos. Esse advogado explica que o limite de 3 previsto no Código Civil só é aplicado quando não existir uma legislação específica. Se houver um caso específico, um acidente envolvendo o ente público, então nós vamos analisar se existe uma legislação específica tratando desse assunto. Se existir, você deixa de lado a lei que disciplina de forma genérica e aí você vai buscar a lei específica para cada caso.